Fala pessoal, essa é a parte bônus do curso, não menos importante do que as demais. Vou falar agora sobre emoção, controle emocional, eu chamo de você no controle. Como evitar o sequestro emocional, como curtir o momento de falar em público. O medo de falar em público é muito natural e é muito mais comum do que a gente imagina. Eu, recentemente, tive um treinamento presencial que eu chamei um psiquiatra, amigo meu, Felipe Baroni, e ele deu um show explicando a diferença entre medo e fobia. Medo, você tem medo de barata. Aí você está num restaurante, passa uma barata, você causa um desconforto. Que droga, passou uma barata aqui, eu estou comendo. Meio medo, meio nojo. Fobia, você pula em cima da mesa, você estiver no primeiro andar, você pula lá embaixo. Fobia é diferente de medo. O medo, passado aquele susto inicial, aquele friozinho que dá na barriga, a gente consegue raciocinar. Fala, peraí, a barata não vai me picar, não vai me comer, não vou morrer. Eu sou muito maior do que a barata, então não preciso fazer nada disso. A fobia não. A fobia é irracional. Você não consegue lidar com aquilo. E aí requer até alguns tratamentos psiquiátricos, que foi o que o Felipe explicou. Falando de maneira bem superficial, espero até entrevistá-lo para trazer um bônus aqui para vocês sobre essa área. Tem gente também que fala que não gosta de falar em público. Eu receio dizer que pode ser até uma mentira. A pessoa não sabe falar em público. É diferente. Não gostar e não saber. Igual eu com dança. Eu, às vezes, fui convidado para dançar ou para sair à noite para um lugar, mas eu não sei dançar. Mas não é que eu não goste. Eu até gostaria. Seria uma ótima forma de sair, perder calorias, divertir, mas eu não sei. A mesma coisa, oratória. Se você treina, se você sabe como é que você abre uma apresentação, como termina, como tem um roteiro no meio disso, como vai ser coerente, você usa, dá certo, é elogiado, você começa até a se colocar em situação de fala em público. Então, uma coisa é saber, outra coisa é não gostar. Treine que você vai cada vez mais aprimorar a sua fala em público e garanto que você vai gostar de falar em público. Quando a gente é colocado em evidência, existe uma síndrome, que eu chamo da Síndrome da Vanusa, cantando o hino nacional. Olha só. Gigante pela própria natureza És belo, és forte, és risonho e límpido Sinteu formoso, risonho e límpido A imagem do cruzeiro É a síndrome de Eu estou sendo julgado Eu estou em evidência E aí, uma notícia boa ou uma notícia ruim A boa é que Quando a emoção vem Não tem muito o que fazer Você tem que sentir a emoção As aparências enganam Uma mulher de 81 anos Numa cadeira de rodas Foi presa no aeroporto internacional de Miami Acusada de tentar contrabandear 10 mil 10 mil tabletes de êxtase Para os Estados Unidos Stella Michetti foi detida Junto com o namorado dela Hans Hirsch De 56 anos Ele disse aos inspetores da alfândega Que sabia que as pílulas estavam escondidas nas malas Mas pensou que Pensou que era um Viagra Os inspetores encontraram as pílulas ilegais Que não eram Viagra Durante a inspeção de raio-x Nas bagagens de um voo saído de Londres Eles esperaram para ver Eles Esperaram para ver quem buscaria Quando a emoção bate O primeiro erro é não falar Porque Quando você fala durante a emoção Igual tem também O amigão da ESPN Vou colocar para vocês aqui E o Tricolor espera poder contar com o zagueiro Apenas em agosto O São Paulo também está perto De acordo com o atacante argentino Milton Caralho Vai ser difícil, né? Bom, mas você não precisava encher a boca também Para falar, né? O nome dele, pô Agora se vira Milton Caralho Tem 26 Se vira Se vira Se vira Você falou com entusiasmo Ele defende o Tijuana do México Ele é um Eu acho que tem que mudar Eu sugiro Não adianta mais Não adianta mais nada Você falou com convicção E eu já deixo aqui como sugestão Que o São Paulo proponha A mudança para Milton K Que tal? O áudio fica A gente perde o áudio Ele fala Mas ele está tendo crise de risos Que a gente não consegue sequer ouvir Então vem a emoção Deixa fluir Agora a notícia Boa e ruim Mas eu chamo de boa também Duas boas É que você pode controlar O que vem Antes da emoção Que são os seus pensamentos O Felipe Barone Fala para a gente Estudar bastante O Mindfulness Que é a mente vazia É você na hora de uma Apresentação Ao invés de você estar com O pensamento acelerado Será que vai dar certo? Será que eu estou bem preparado? Será que... Relaxa Mente vazia Mindfulness Respira Meditação Pensamentos positivos Eu estou bem Eu estudei Eu já testei Eu vou arrebentar Eu tenho certeza Que eu vou mandar muito bem Isso faz diferença Isso te dá poder Então nada de pessimismo Nada de negativismo Hoje quando eu vim gravar Aqui para vocês Em um determinado momento Do meu dia Eu falei Olha, não quero Ouvir notícias ruins Não quero canais De televisão Com notícias negativas Quero coisas boas Para passar Uma energia boa Faz diferença Você tem que se preparar A exaustão Mas na hora H Tente curtir o momento Usando as técnicas Aprendidas aqui No curso Que eu tenho certeza Que você vai curtir Ser um excelente Orador LGO Música Amém.